Galera, a gente só tá vindo aqui rapidinho agradecer que aquele vídeo que a gente não tinha batido a meta, nós batemos a meta e ultrapassamos. Muito obrigado! Muito, muito obrigado! Nós ficamos tão felizes, não é amor? Por isso que a gente fala, né baby, que a família CA e o Tim Pipoca é top! Top demais! E se você tá aqui, já não esqueça de deixar aquele like pra tá fortalecendo, que só assim o YouTube divulga pra mais gente, demorou? Ih, olha! Apareceu logo aqui, baby, o que que é? Nossa, que chanho! O que que é? Fala pras pessoas! São nossas redes sociais! Então siga lá, porque a gente posta sempre alguma coisinha lá pra vocês, demorou? E também tá onde, baby, nasce? Na descrição! Demorou? E fiquem com o vídeo! Ai, nossa senhora! Amor, não? De novo, não! Chega! Aí, meu povo! Começando mais um resumo! Ontem ligaram o lado do Kroger e, tipo, foi logo o dia seguinte, né baby? Foi muito rápido! Muito! Muito rápido mesmo! Mas, eu vou ter que aguardar, porque as vagas que eles têm lá, eles já tem gente aguardando, algo do tipo, né baby? E, tem uma vaga de, talvez vai surgir uma vaga de estoque, e aí eles vão me ligar, então eu não vou ficar esperando, o que que a gente vai fazer? A gente vai hoje ali rapidinho comer na Mexicana, eu vou mostrar pra vocês rapidinho, o que a gente vai comer e vou mostrar o preço pra vocês, porque já mostramos muito mexicano, e mexicano, né... Nós vamos no Walmart! Tentar aplicar lá, né? Porque em casa não deu? Sim, porque os sites estão com problemas! E vamos ver se lá não der também, o que que a gente vai fazer, porque a gente quer aplicar lá no Walmart também, e é nóis! É nóis! Bom, bons queridos pratinhos pra eles, eu pedi um steak mexicano, que é tibone, que é um tipo de carne, né? Arroz, feijão e muita saladinha, e você? Eu pedi uma quesadinha, que é tipo torquilha, com cheio de vegetais, carne, e queijo e feijão, e uma saladinha e arroz. Thank you! E minha sogra pediu o que? Um quesadinha de feijão e feijão, uma saladinha com ajouta, e uma quesadinha de queijo e feijão. Bom, a gente vai comer, que o cheiro tá bom pra caramba, tá gente? E no final a gente fala pra vocês quanto foi tudo isso. Ainda sobrou, né? E tudo aqui deu, isso que vocês viram, todo mundo bebeu água, foi 35 dólares. Sem caixinha, mas com as taxas. Tá bom, gente? Então, já já, direto do Walmart. Então, em primeiro lugar, aqui em Nashville, temos um sistema de ônibus maravilhoso e fácil de se usar e entender. Descobrimos, hoje à noite, que aqui onde moramos, neste bairro de Bellevue, temos um Walmart aqui. Que era onde eu ia aplicar pra trabalhar, claro. Que é mais perto. Sim, e lá fora tem... Uma placa. Sim, uma placa, tem onde esperar o ônibus, onde pegar o ônibus. E achamos, pensamos, que... Que teria ônibus pra mim ir, ou pelo menos voltar pra casa. Porque trazer, a minha sogra poderia trazer, se fosse o mesmo horário. É possível pegar esse ônibus e ir 10 minutos... Só demorou 10 minutos pra sair de Walmart e ir pra casa. E não tem ônibus que vai diretamente pra casa. Eu tenho que ir até o centro, e do centro voltar pra casa, ou seja, 2 horas. E uma parte dessa viagem, você tem que andar, velho. Ok? 24 minutos. Sim. Não, o problema não é eu andar. O problema não é andar, o problema é eu tenho que voltar daqui pra... Mas vai ser em ruas grandes, que não tem calçada, baby. Então não dá. Então, o que estamos pensando, amor? O que você acha que vai fazer? Provavelmente vou ter que estudar, pra tirar a carta de motorista, galera. Porque aí, eu poderia deixar minha sogra no trampo dela e vir trabalhar. E depois, mais tarde, eu simplesmente buscaria ela. É a única maneira que a gente achou. Não sabemos o que fazer. Tô extremamente procurado, porque eu já queria estar trabalhando. Eu também, meu senhor. Porque eu tenho planos de estar em 2017, lá em janeiro, num casamento de amigo meu no Brasil. E provavelmente, provavelmente, eu tenho que pagar a advogada e isso só tá atrasando e tá difícil. Eu tô, neste momento, meu estômago está fazendo um... Acabamos de comer, eu já tô com vontade de... tô nervoso. Porque, gente, eu juro pra vocês, do fundo do coração, a gente tá falando a verdade pra vocês. Quem gosta, quem não gosta, paciência, mas a gente não vai mentir pra vocês. Com certeza, nós não gostamos dessa verdade. É uma verdade... Triste. Triste, sim. Porque eu queria já tá aplicando agora e falar... E a gente ia amanhã lá ver o bagulho do... Depois de aplicar, eu já ia lá no centro ver o negócio de ônibus e tudo, que você tem que fazer um cartão, né? Sim. Poderia a pé, poderia a pé, só que a pé tem lugares que não tem calçada, como eu já mostrei pra vocês. Grandes. E perigosas. Sim. E não é seguro fazer. É isso, galera. Então, a gente pede desculpa. Não vai ser agora que vocês vão me ver trabalhando. Eu gostaria. Queria muito. Olha, se aparecer, a gente vai falar pra vocês. Tomara que achamos uma solução, além de esperar alguns meses. Por enquanto, essa é a solução que a gente defineu. Mano, como é que não tem ônibus pras pessoas nessa cidade? Eu não entendo, cara. Esperamos que vocês entendam. A gente tá falando a verdade pra vocês, a gente não tá mentindo. Vamos mostrar depois a placa lá fora? É, não. Tá escuro, não tem como mostrar. Ah, tá. Mas, tipo, lá diz que só tem ônibus daqui pra lá pro centro. Mas pra mim eu não. Dentro é idocentro pra cá. Mais nada. A gente tá comprando aqui uns desodorante e shampoo e tudo mais. E banquinho. Ó. Isso aqui é da AB, né? Porque, pelo amor de Deus, precisa muito. Só um banho por semana. E esse aqui é o meu, ó. Esse aqui tava cinco e pouco, a AB tava dois e pouco. Só pra informar vocês, eu tomo banho todos os dias. E uma coisa que eu esqueci de falar. Eu tenho carteira de motorista, mas aqui em Nashville, ou Tennessee, né? Tennessee. Tennessee. O estado de Tennessee não pode trocar a sua carteira de motorista. Então fica mais difícil. Eu vou ter que refazer. E olha aqui a minha carteira de moto, carro de tudo. Eu e a Fran estamos indo no Walmart agora. A AB não pode aparecer. Fala aí. Oi. Ela não sabe o que a gente vai comprar no Walmart. Não, mas eu estou morrendo de qualquer coisa. E vai ficar sem saber. Ela só vai saber na quarta-feira. Ai, eu não sou morto. Tá bom? Bom, enfim. Eu e a Fran, a gente tá indo lá no Walmart. Vamos comprar as coisinhas e... E vem cá, pô. Aparece aqui. Vem cá. A gente vai lá comprar e eu mostro pra vocês. Lá eu e a Fran. A gente vai fazer talvez o bolo também. Acho que ninguém merece bolo, né? O quê? Não. Ah, galera. Chegamos. Tá frio, viu? É frio. 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 Tá bravo o bicho ali, hein? Alguém não deu leite pra ele hoje. Bom, a gente tá indo lá. Eu e a Fran, a gente vai fazer o bolo lá. Vamos ver o que a gente vai escrever no bolo. E... Vamos ver. Eu acho que eu vou comprar um Snoopy pra Abby. Ela não pode ver esse vídeo. Então, vamos ver. A gente tá aqui, eu e a Fran. Ela tá falando com as pessoas. Pra ver que bolo que a gente vai pegar. Então, vamos aqui, ó. A Fran vai ver qual que é. E ela busca quarta-feira. E vamos ver o que a gente vai escrever em cima. Galera. Bom, a pessoa que faz os bolos não tá aí. Então, minha sogra vai ter que ligar amanhã. Pra... Pedir pra fazer, né? A gente já escolheu qual que é o bolo. Já sabe o que vai escrever em cima. Então... Vamos aguardar. A gente não sabe ainda o valor total. Mas é bom a gente falar pra vocês. Ou... Sei lá. E... Esperamos que a Abby goste. Porque é bolo de chocolate, né? Então... Provavelmente ela vai gostar. A gente tá indo ver o que a gente vai comprar. Vou comprar um cartão também pra ela. Não sei se comprou um chocolate pra ela também. Vamos ver. Amorou? Galera. Será que a Abby vai gostar? Será? Pra quem sabe aí nos vídeos. A Abby sempre quando vê o Snoop ela fica doida. Eu acho que ela vai adorar. Talvez ela me troque por ele. Talvez ela me troque por ele. Talvez ela vai morrer se o Snoop não me mais. Não. Nunca. Talvez você vai ganhar, cara. Não. Bom. Agora a gente vai... Na parte dos cartões, né? Que eu vou... Vamos ver se eu acho algum... Vamos ver se eu acho algum cartão lá. Pra dar pra ela. E eu vou dar um chocolatinho também, né? Porque só boneco não tem. Só boneco. Ela é muito boa pra mim. Ela merece muito mais que isso. Eu já escolhi o cartão da Abby aqui. A Fran ainda tá escolhendo, ó. Nefran. Você decide para ela? Eu tenho um cartão. Ah, sim. É... E eu peguei um. Que eu acho que ela vai gostar. Vocês vão ver no próximo resumo. Que vai ser um resumo especial do aniversário da Abby. E... Ela pegou um do Snoopy, ó. Pra... Snoopy! Ela gosta. Ela gosta. Ela gosta. É... E daqui a gente vai pra parte dos chocolates. Que eu vou escolher um chocolatezinho pra ela. E esperamos que ela goste. Porque... Ela merece. Merece muito. A gente vai... Vamos agora lá pra parte dos chocolates. Vou ver um chocolate que ela gosta muito lá e vou pôr junto com o presente. Tudo que ela gosta. Snoopy, chocolate... E cartão. Te amo, amor. Muito. Enfim. Eu amo. Ó. Comprei isso pra Abby. Ela não vai ver esse vídeo. Ela não pode ver esse vídeo antes do aniversário. Comprei essa caixa de chocolate. Será que ela vai gostar? Não, nada. Nem vai. Imagina. E... O Snoopy. E um cartãozinho. Que é esse aqui, ó. To my wife. Open for me. Olha aí, gente. E aqui eu vou escrever em português pra ela. Eu espero que ela goste. Agora chegando em casa, vai ficar tudo no carro. A Fran amanhã vai tentar arranjar uma caixa. E vai envelopar isso aqui pra mim. Porque a Abby não pode ver, né? Então... Sim. 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 Eu digo, gente, a caixa está aqui. E você, o papel, usa aqui pra mim. Entendi. Porque não é possível olhar. Certo. Ok, então a gente vai pra casa agora. A Fran vai comprar pra Abby roupa e touca no site que a Abby quer lá também. A gente faz isso tudo porque a gente ama ela. E ela merece muito. E espero que ela goste. Chegando em casa, eu vou finalizar o vídeo com a Abby. Porque eu tenho que editar isso pra vocês. Já está tudo aqui, ó. Estamos indo pra casa agora. São sete horas da noite já. E... A Abby já me ligou aqui perguntando se eu já tinha comprado ou não e tudo mais. Eu falei, não, não. Vou comprar só amanhã. Aliás, eu falei pra ela assim que... Falei pra Fran o que eu queria. Que eu deixei o cartão com a Fran pra Fran comprar pra mim. Ó, ela sabe que eu já comprei. Falei pra casa? Sim! Fran, você está em casa? Eu estou em casa! Tem alguém aqui que está curiosa, gente. Mas a gente não comprou nada. Não? Não. Por quê? Porque não tinha. Passar. Então, cria! Só amanhã. Só amanhã. Vai? A gente não vai conseguir gravar, então só amanhã. Você não vai... Não vai criar o que é? Não, ela já sabe o que é. Então você não vai escolher a coisa que você tem. Não, eu já falei pra ela o que é. Mas é o igual! E eu falei pra onde tem pra ela porque eu falei que sei onde tem. Você não vai andar longe e pegar o presente? Não, ela já sabe. Então não conta! Conta porque ela já sabe. Eu mostrei uma vez pra ela. Não, não. Não é igual. Tá bom então. Eu dou pro Barclay. Pode dar pra mim. Eu aceito. Se vocês gostaram do vídeo, galera, obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, coloca aí embaixo. Abre gordinha. Tá bom? Não, 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 não. Não, não. É meu aniversário. Então vocês tem que fazer... Tem que uma vez na vida não fazer isso. Tá, então... Não, não, não. Uma palavra... Não. Então você escolhe uma palavra pra pôr no comentário pra quem assistiu até aqui. Tem que ser hashtag ABCHOCOLATA. Não precisa ser hashtag, porque nem todo mundo sabe. Então... Só escreve ABCHOCOLATA. Demorou? Isso. Sexta-feira tem outro vídeo pra vocês do aniversário da ABCHOCOLATA. É nóis. Misturado. Misturado. Num potinho. Com açúcar. Tchau. 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 Tchau.